Música Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas com uma princesa que fosse verdadeira. Viajou por todo o mundo à procura de uma que o fosse realmente, mas em todas as que encontrou descobriu sempre algo que não lhe agradava. Princesas havia muitas, mas quanto a considerá-las verdadeiras não fora capaz de decidir. Havia sempre alguma coisa que não era de uma princesa genuína. Regressou à pátria muito triste, pois desejava deveras casar com uma princesa verdadeira. Uma noite estalou uma tremenda tempestade. Relampejava e trovejava e caía a chuva que Deus a dava. Era horrível. Então alguém bateu a porta da cidade e o velho rei veio abri-la. Era uma princesa que estava lá fora. Mas, santo Deus, em que estado a tinham posto a chuva e o mau tempo? A água escorria-lhe dos cabelos, sobre a roupa, entrando pela biqueira e saindo pelo calcanhar. Era uma verdadeira princesa, declarou ela. — Está bem, em breve o saberemos — pensou a rainha velha, que, contudo, nada disse. Dirigiu-se ao quarto de hóspedes, tirou a roupa da cama, pôs uma ervilha sobre as tábuas do leito, e depois colocou vinte colchões por cima da ervilha e sobre estes ainda mais vinte edredões. Era aí que, nessa noite, a princesa iria dormir. No outro dia de manhã, perguntaram-lhe se havia dormido bem. — Oh, terrivelmente mal — respondeu a princesa. — Quase não preguei olho toda a noite. Sabe, Deus, o que tinha a cama? Estive deitada sobre qualquer coisa dura que me encheu o corpo de nóduas negras. Foi uma noite horrível. O rei, a rainha e o próprio príncipe puderam, deste modo, verificar que se tratava de uma verdadeira princesa. Na verdade, só uma genuína princesa podia ser assim tão sensível. O príncipe tomou-a, então, por esposa, pois tinha agora a certeza de ter encontrado uma princesa de verdade. E a ervilha foi colocada num museu, onde ainda pode ser vista, se ninguém a tirou de lá. Pois esta é também uma história verdadeira. O príncipe tomou-a, então, por esposa, que se tivesse encontrado uma princesa de verdadeira princesa. Obrigado.